Você sabe quem que é o Gabriel Oliveira? Esse cara tá faturando mais de 5 milhões ao mês, sendo que ele tem 21 anos. E eu vou explicar o que ele tá fazendo e como que as técnicas dele podem ajudar você. Fala galera, Zé Eduardo da Heroes Park. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Gabriel Oliveira, que é gestor de tráfego e já tá faturando mais de 5 milhões ao mês, sendo que ele tem 21 anos. Eu vou falar aqui um pouquinho das técnicas de campanha que ele tá fazendo e como que isso pode ajudar você. Como é que você pode usar as mesmas técnicas dele e começar a você faturar alto desse jeito. Ó, eu vou falar aqui, explicar tintim por tintim da estratégia dele, como que você vai usar nos seus lançamentos. Então ó, vou deixar aqui embaixo na descrição os tempos exatos de cada um dos temas. Então se você quiser pular direto pra algum assunto específico, é só escolher o tempo lá. Mas olha, por favor, assista esse vídeo inteiro, porque eu tenho certeza que você vai conseguir utilizar muita coisa aqui. Aliás, vou aproveitar e pedir pra vocês já deixarem o like aqui no vídeo. Isso aqui ajuda um monte de gente, ajuda pra caramba a nós. Então por favor, deixa o like aqui. E se você é novo na Heroes Park, seja muito bem-vindo. Nós temos conteúdo de qualidade pra ajudar você no seu processo. Então por favor, se inscreva. Tá, mas quem que é o tal do Gabriel Oliveira? Gabriel Oliveira é um gestor de tráfego, com pouco mais ali de 21 anos, que está faturando mais de 5 milhões ao mês trabalhando nessa área. E aí você se pergunta, nossa, mas que tipo de produto que ele tá vendendo pra conseguir ganhar tanto dinheiro? Ele é um gestor de tráfego especialista em infoproduto. Isso mesmo, no mesmo tipo de material que você vende, ele se tornou especialista e ele tá trazendo todo esse dinheiro. Então assim, ele é o cara, pensando agora em lançamentos de infoproduto, que vocês precisam entender e precisam utilizar as técnicas dele pra fazer o seu infoproduto vender desse jeito também. E aqui eu vou falar aqui sobre 3 coisas que eu, analisando assim das coisas que ele fala e do trabalho dele, que eu tenho certeza que vocês podem utilizar no negócio de vocês pras vendas, ó, foguete pra cima. Bom, a primeira coisa que ele fala muito, em tudo que ele escreve, em tudo que ele fala, é que um gestor de tráfego é um cara que faz muitos testes. É um cara que ele tá sempre se desafiando. Ele tá sempre olhando pros materiais dele e pensando, como que isso aqui pode ficar melhor? O que que dá pra trocar aqui? E se eu inverter essa palavra? E se eu trocar isso aqui? E se eu mudar essa oferta? Ele é um cara que tá sempre testando muitas coisas. E aí, já vem a primeira coisa, a primeira dica que eu dou pra vocês. Gente, não dá pra você fazer uma oferta e deixar ela lá e, beleza, ela tá trazendo um tráfego X, tá tudo bem. Não. A gente precisa estar sempre de olho nas oportunidades. A gente precisa sempre tá testando. Mas e se eu inverter as palavras? E se eu mudar a oferta? E se eu colocar outro produto? Não dá pra você ficar nessa coisa da mesmice de, ah, esse resultado tá legal, deixa quieto. A gente precisa testar coisas. E a gente tem que tá sempre olhando. Se você percebe, por exemplo, que você tá com três ofertas lá e elas estão gerando, por exemplo, um lead de mesma qualidade, só que uma tá metade do preço, então vamos tirar outra. Ou se não, na verdade, não tirar, mas vamos tentar outra coisa. Você não pode ficar ali mantendo as suas campanhas todas iguais porque isso é mais fácil. Isso é mais fácil? Sim. Mas também não dá os resultados que você está procurando. A segunda coisa que o Gabriel fala muito nas entrevistas e nos textos que ele escreve é que a gente, às vezes, fica tão focado na quantidade de leads que tá trazendo, na quantidade de tráfego que as campanhas estão gerando, que a gente não presta atenção nas nossas páginas. Eu, inclusive, já falei aqui sobre páginas. Vou deixar até um link falando aqui sobre página de captura, sobre o que tem que ter na sua página pra ela trazer bons resultados. Não importa se você tá trazendo 100 pessoas ou 1 bilhão de pessoas, a sua página tem que converter. Principalmente quando a gente tá falando aqui de uma página de isca digital. Se a gente tá falando aqui sobre uma coisa que não tem nem custo, que o cara só tem que deixar um e-mail pra baixar uma isca digital, você tem que ter uma conversão de, no mínimo, 50%. Se as suas campanhas, você chega lá e você olha que você tá... As pessoas que estão entrando, menos da metade estão baixando a sua isca, então você tem que mudar a sua página, você tem que mudar a sua isca. Não dá pra você fazer uma campanha, ainda mais uma campanha que você tá colocando dinheiro, tá investindo, né? E aí as pessoas chegarem na sua página e saírem, simplesmente darem um bounce enorme e não entrarem lá, não baixarem a sua isca digital. você precisa de pelo menos 50%. Se as suas campanhas, olha lá, se a sua página, mais de 50% das pessoas tá entrando e não está baixando a sua isca digital, não está te entregando e-mail, não está virando um lead, tem algo errado. E se as suas campanhas estão sempre ali nos 50%, 50% e 60%, comece a fazer uns testes nessas páginas. E a gente sabe, né? Se você faz trabalho da carreira aos parques, é muito fácil de fazer testes, e de mudar coisas nas páginas e criar novas páginas. Faça pequenos testes, porque quanto maior essa porcentagem, menos você tem que investir. Pensa comigo, vamos supor assim, que você tem uma página que tem uma taxa lá de conversão de 40% e outra de 80%. Gente, nessa de 80%, você precisa investir metade do valor da de 40% pra chegar no mesmo resultado. Então, trabalhar na página é economizar dinheiro, e economizar dinheiro nesse caso em que a gente está falando aqui, é ganhar mais dinheiro, porque se você consegue economizar, você consegue investir mais. Então, você tem que cuidar muito da sua página. A sua página tem que funcionar assim como o relógio. Se a pessoa chega lá, ela tem que conseguir o resultado. Não dá pra perder dinheiro. E a terceira dica que ele dá, e é uma das coisas assim que eu acho muito interessante de você pensar, é que a maior parte das pessoas, quando está pensando no seu tráfego pago, em como que esse investimento está surgindo, etc., as pessoas pensam da seguinte forma. Ah, qual que é o jeito que a gente consegue o lead mais barato? Certo. É lógico que um lead mais barato, ele parece assim, melhor. Você fala, poxa, vou colocar aqui 1 real, vou colocar 10. Se eu consigo um lead por 1 real, é muito melhor do que 10. Só que essa conta é um pouco mais complexa. Por quê? Porque às vezes, beleza, você consegue um lead um pouco mais barato, só que você consegue um lead de uma qualidade inferior. É um cara que na hora do seu funil, na hora que você estiver mandando as ofertas, ele tem grande chance de sair do seu funil, ou o cara que vai levar muito tempo para conseguir, de fato, comprar. Então, uma das ideias que o Gabriel fala, é você ficar muito atento nisso, tentar, de repente, pegar, por exemplo, fazer experiências diferentes, por exemplo, uma experiência que vai trazer um lead um pouco mais barato e um pouco mais caro, e perceber se depois que esse lead entrou no seu funil de vendas, qual que está trazendo mais resultado. Às vezes, vale a pena você pagar um pouquinho a mais por um lead, mas que ele, de fato, vai se tornar um comprador em menos tempo. É lógico, como é que você vai descobrir isso? Você vai descobrir isso fazendo muitos e muitos testes. Então, tudo volta aqui para o primeiro tópico, que um gestor de tráfego é um cara que ele está constantemente fazendo testes, avaliando, vendo as informações e percebendo o que é melhor para o negócio dele. Não dá, gente, para a gente simplesmente entrar aqui, trabalhar só com o nosso curso, só com as nossas ofertas, e não pensar em todo esse processo e analisar todo esse processo. Se você não consegue fazer, se você tem dificuldade, é legal você, de repente, trazer ou contratar um serviço de uma pessoa que possa te ajudar nisso. Mas se você tem tempo, faça você mesmo, olhe as informações, perceba aonde que está saindo melhor os resultados, e nunca pare de fazer testes, porque isso é extremamente importante para você conseguir ter resultados, como são os resultados aí do Gabriel Oliveira, que é um cara que está explodindo de vender. Você pode chegar lá, você só precisa ser muito atento e experimentar muitas coisas e ver onde que o seu dinheiro, de fato, vai trazer muito mais dinheiro para você depois. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado você e se ajudou, por favor, deixe um like aqui no vídeo. E, novamente, vou falar, se você é novo aqui no Heroes Park, seja bem-vindo e, por favor, se inscreva, porque nós temos muito conteúdo para ajudar você no seu processo. Obrigado e até a próxima. Tchau!